O seu sangue me lavou pelos cravos livres Pela dor me curou, a vitória me entregou O poder do pecado foi quebrado por Jesus Onde estão os livres? Minha liberdade Cristo conquistou lá na cruz Aleluia, és pra sempre vencedor Aleluia, minha vitória está em Ti A morte não te prendeu És Rei que ressurgiu Rei não tem glória, ressuscitado Rei O seu sangue me lavou pelos cravos livres Por isso, pela dor me curou A vitória me entregou O poder do pecado foi quebrado por Jesus A sua liberdade já foi conquistada Minha liberdade Cristo conquistou lá na cruz Aleluia, és pra sempre vencedor Aleluia, és pra sempre vencedor Aleluia, aleluia, minha vitória está em Ti A morte não tem glória A morte não te prendeu A morte não te prendeu És Rei que ressurgiu Rei não tem glória Rei não tem glória Ressuscitado Rei Rei Rei, Rei em Piça está Rei em Piça está Será que você pode celebrar A vida do céu em ti Em ti, em mim Em ti, em mim Rei em Piça está Rei em Piça está Meu rei ressuscitou, vive em lesta Reina em vitória, nas alturas Meu rei ressuscitou, vive em lesta Reina em vitória, nas alturas Meu rei ressuscitou, vive em lesta Reina em vitória, nas alturas Meu rei ressuscitou, vive em lesta Reina em vitória, nas alturas Aleluia, és pra sempre vencedor Aleluia, minha vitória está em ti A morte não te prendeu És rei que ressurgiu Reina em glória Ressuscitado rei Aleluia, é pra sempre vencedor Aleluia, aleluia Aleluia, minha vitória está em ti A morte não te prendeu A morte não te prendeu É rei que ressurgiu Ele ressurgiu Rei da vitória Ressuscitado rei Ressuscitado rei Ressuscitado rei Ressuscitado rei Ressuscitado rei Obrigado.